Música Voltamos com o Alerj Debate, hoje falando na questão da orientação sexual e também da homossexualidade que ainda sofre preconceito na sociedade, apesar do Rio de Janeiro, seu estado onde concentra o maior número de homossexuais declarados. Cláudio Nascimento, o Supremo Tribunal Federal aprovou a lei da União Estável. Isso foi um avanço para os homossexuais? Um avanço sem precedentes na história do Brasil. A Corte Suprema teve que fazer o trabalho do Congresso Nacional que durante 20 anos se negou a levar a sério esse debate do reconhecimento dos homossexuais, dos casais homossexuais como entidade familiar, do reconhecimento da união civil entre eles. Eu vivo com meu companheiro há algum tempo, construí patrimônio, construímos uma vida afetiva e precisamos ter reconhecido esses direitos. Então, o que o Supremo fez foi estabelecer a igualdade de direitos entre homossexuais e heterossexuais. Isso é um marco realmente importantíssimo na civilização brasileira. Eu digo sempre que a gente tem que contar agora a questão da cidadania no Brasil antes e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E foi uma ação que surgiu aqui do Rio de Janeiro. Na época, eu ainda estava no Grupo Arco-Íris, no movimento social, e o governador aceitou entrar com a ação no Supremo, questionando que a Constituição Federal não estava sendo cumprida na sua plenitude, quando cidadãos homossexuais não podiam ter a sua união reconhecida. Daí essa ação foi dada a entrada no Supremo e hoje uma ação estadual virou uma conquista nacional. Isso é um orgulho para o nosso Estado que fez essa ação, mas mais ainda em poder ter contribuído para que outros cidadãos homossexuais de outros Estados possam ter acesso a esse mesmo direito. E o que a gente entende é que é fundamental proteger o afeto, proteger o amor. Como é que pode as pessoas que têm sentimento, que estão expressando amor, vão ser condenadas a não ter o seu reconhecimento legal por causa disso? A gente pode condenar outras coisas, violência, condenar discriminação, condenar corrupção, mas não condenar o afeto e o amor. O deputado vai sugerir até uma campanha agora de adoção também, né? Não, existe alguns colegas deputados que são dedicados a um tema extremamente importante. No outro dia o deputado Sabino fez o pronunciamento, apresentou o decreto, destruindo a semana da adoção, né? Se alguém visita um orfanato, percebe lá também a discriminação. Crianças recém-nascidas, de um determinado perfil, não negras, têm uma possibilidade infinitamente maior de serem adotadas do que crianças a partir de uma idade. Bateu dois, três, quatro anos de orfanato, dificilmente essa criança será adotada. Se for negra, ainda muito mais. Aí tem um outro debate de pessoas que acharem que, de repente, um casal homossexual, que tem uma relação estável, não tem direito de adotar uma criança. Acha que isso vai prejudicar a criança. Eu pergunto o que prejudica mais uma criança chegar a 17, 18 anos, a fase da juventude, num orfanato, sem ter percebido na sociedade o mínimo de solidariedade, de alguém incorporá-la, lidar, uma família? Isso é melhor do que possibilitar que um número maior de famílias, de casais, inclusive homossexuais, possam adotar? Então, essa questão da solidariedade, construir uma sociedade mais fraterna, tem que estar no eixo de todo o nosso debate. Tem uma coisa bacana, tem vários estudos hoje sobre como os filhos de casais homossexuais estão. E, assim, estudos de psicólogos, assistentes sociais de várias universidades. E demonstraram, assim, primeiro, que ninguém virou homossexual por causa de ter um pai homossexual, que ninguém perdeu a capacidade laboral ou de construção de conhecimento. Pelo contrário, são pessoas que estão num nível de escolaridade, mas bastante avançado, e tem uma vida social e afetiva muito estável. Então, isso também quebra aquela ideia de que o homossexual cuida de criança, vai transformar em gay, ou vai também ser pessoas totalmente desviantes, que não vão ter condições nenhuma de se estruturar na vida. Se fosse algo influenciável, nós, que somos homossexuais, seríamos heterossexuais. Nós vivemos em uma sociedade heterossexista, aprendemos desde cedo com nossos pais, né, ser heterossexuais. É o caso que eu vou exemplificar aqui. Agora, a chegada transexual da Léa, uma das modelos mais famosas na Europa, que chegou no Brasil, ela era filha de um ex-jogador. Agora, foi destaque no Fashion Hill. Essa receptividade toda do povo brasileiro com ela, começa a mudar a cabeça da sociedade em relação ao homossexualismo? Acho que sim. No caso específico dela, que é uma transexual, acho que o debate da transexualidade vem desde a década de 80, né, com a Roberta Close, que foi uma pessoa muito midiática, e acho que tem avançado bastante. Mas a gente tem que prestar atenção também que existem outras questões intercaladas, que são recortes de raça, de classe, né, que são valorizadas também. Obviamente, uma transexual negra que mora na favela vai sofrer muito mais preconceito do que a Léa, né, porque ela já vem de um berço mais esplêndido, né, digamos assim, tem uma formação na Europa, está na mídia, se formou lá fora, e aí traz outros elementos que agregam valor. Sim, agregam outros valores. A gente tem que chamar atenção que lá na favela tem a transexual que está sendo discriminada. E a gente precisa garantir que ela também tenha acesso à cidadania, como a Léa Ti. Bom, como a gente está falando em campanhas, você trouxe o material para a gente para mostrar do Rio Sem Homofobia. Queria que você mostrasse, explicasse para a gente aonde você pretende levar, onde tem sido divulgada essa campanha. Você me falou que foi aí em 12 municípios do Rio, né? Então, essa campanha, a campanha Rio Sem Homofobia, foi lançada pelo governador no dia 16 de maio, né, e tem exibição de filmes de TV, tanto TV a cabo como TV aberta, nos horários de grande audiência, como também spots de rádio nas 15 rádios de maior audiência do Estado. E também tem material de informação divulgativa. Nós fizemos esse mês 12 lançamentos regionais da campanha, nos municípios de Natividade, Cabo Frio, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Miriti, Mesquita, Belfor Roxo, então vários municípios que a gente... Hoje é Rio das Ostras, vários municípios que a gente tem lançado material. Aí tem aqui uma ventarola com informações do que fazer em caso de homofobia, os direitos também, né, com essa brincadeira que nós fizemos que é muito fashion, né, que é o pão de açúcar com as cores do arco-íris. Tem um fodezinho também explicando a campanha. E esse é o material que a gente está mandando para escolas, postos de saúde, delegacias de polícia. Tem os adesivos da campanha também, né, tem uma tatuagem com as cores do arco-íris, que é Estrelinha, Pão de Açúcar, que a comunidade jovem está adorando. Tem também um bloquinho de anotações explicando o que é o programa Estadual Rio Semofobia, as leis e tudo mais. Então, assim, é uma campanha grande, com investimento de mais de 4 milhões do governo, o governador Sérgio Cabral apoia essa campanha desde o início. E, além dos lançamentos regionais que fizemos para poder gerar a capilaridade dessa campanha no Estado, nós vamos agora partir para ações de formação de professores, policiais, militares civis, sistema penitenciário e a rede de serviço social. A nossa pretensão, até julho do ano que vem, é gerar com essa campanha uma formação de 12 mil servidores públicos estaduais para o combate à homofobia. E aí, ter essa emenda constitucional aprovada pela LERJ vai ser um luxo, que eu acho que vai contribuir para gerar um ambiente ainda mais favorável para a proteção dos direitos da população LGBTI. Estamos, nesse momento, com essa campanha no Fashion Rio. A LERJ já teve acesso à campanha, outros artistas que passaram por lá. Então, é isso. Uma campanha alegre, mas que fala justamente de pessoas que são excluídas, assassinadas, porque amam diferente. Deputado, depois da proposta de emenda à Constituição, se ela for aprovada, como que a LERJ pretende divulgar ainda mais, combater a discriminação à homossexualidade? Não, eu afirmo que a própria aprovação da emenda constitucional, a própria colocação lá na lei maior do nosso Estado, do Rio de Janeiro, de que é proibido discriminar, prejudicar, como é proibido privilegiar, porque a Constituição fala nisso, alguém pela sua orientação sexual, joga, eu acho que essa luta, num outro patamar. Alguém que, numa comunidade favelada, às vezes, alguém por ignorância, pelo preconceito que está encruado nele, agride uma pessoa por orientação sexual. E, às vezes, uma série de outras pessoas, inclusive autoridades, ficam achando, rindo, achando aquilo natural, não podem mais tratar essa questão com naturalidade, porque vão estar incorrendo, ainda mais sendo um agente público, num crime, está ferindo a Constituição. E eu reafirmo aqui o seguinte, porque estão fazendo essa campanha, não é nenhuma apologia, nem a orientação homossexual, nem qualquer outra orientação heterossexual, por exemplo. É, simplesmente, batalhar para que a sociedade do Rio de Janeiro passe a considerar que ela é constituída de cidadãos e cidadãs de orientação heterossexual, homossexual, bissexual. Todos eles produzem, todos eles trabalham, todos eles pagam impostos, todos eles riem, todos eles choram. E, portanto, todos eles, como diz a Declaração Universal dos Direitos de Homem, têm direito a ser tratado com dignidade. Então, nós estamos combatendo a homofobia, aquela doença que ainda existe em alguns segmentos de sociedade, de achar que alguém, por ser homossexual, pode ser agredido, pode ser objeto de achincalhe, de demote. É isso que a campanha Rio Sem Homofobia, é isso que a gente, com a nossa emenda constitucional, quer combater. Eu não quero mais que uma família, que um pai ou uma mãe, que às vezes é heterossexual, fique desesperado, porque sabe que tem um filho, um irmão que é homossexual, e sabe que ele sair sozinho durante a noite, pode significar que ele é alvo de agressão. E sabe que ele entrar em determinado espaço público, pode ser objeto de constrangimento. Não é a solidariedade só aos homossexuais, não. É a solidariedade aos familiares, aos amigos. E é a solidariedade, como diz o Cláudio Nascimento, aos próprios heterossexuais, porque combate ao preconceito de ambos os lados. Se você tem um ambiente onde a presença é muito maior de homossexual, significa que tratar com diferença alguém que baixa ele naquele pedaço e que seja heterossexual, também vai se estar ferindo à Constituição. Então, ok. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar sucesso na campanha e também no propósito. Se você gostou do nosso programa, você pode acessá-lo através do www.tvalerge.tv, TV Alerge, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto